Merda! Menino! De novo? Eu preciso de uma arma. Eu não tenho nenhuma arma, eles levaram pra boutique. E essa aqui? Bom, essa é mostruário, sabe? As pessoas ficaram respirando nela, tossindo nela, tocando nela. Sérgio! Eu preciso de uma arma agora! Donny, Donny, o meu amigo aqui está com um pouco de pressa, então pega o aniquilador e lava ele com um pouco de colônia francesa pra ficar bonitinha, tá? E põe-a nessa valise pra ficar apresentável. É a coro da Corinthians. Detetive Rosewood, Axel Foley falando. Axel, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo e tenho certeza que pode me explicar tudo ou não pode explicar nada, mas tem que se entregar, cara! Tô indo pra Wonderworld. Não! Me espere! Axel! Droga! Axel! De novo? Sérgio, eu quero uma arma. Ah, mas eu não tenho nenhuma arma. Já levei tudo pra boutique. E essa ali? Ah, e essa aí? Ela ficou o dia todo em exposição. As pessoas respiraram nela, tossiram nela, tocaram nela. Tá um anjo. Cara, eu preciso de uma arma agora. Ô, Donny! Donny! Olha, o Axel tá com um pouquinho de pressa, então faz o seguinte. que pega o aniquilador, dá uma lavadinha, passa um perfume, dá uma disfarçada, coloca numa bolsinha de couro bem legal e depois coloca nessa caixa pra ele. Tá bom? É couro legítimo. Detetive Rosewood, o Foley falando. Axel, escuta, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Eu sei que você pode explicar tudinho, talvez não possa explicar nada, mas você tem que se entregar, cara! Eu estou indo pra Wonderworld. Não! Espera! Axel!